Konnichiwa, Dani Ero desu. Hoje, no Nongaku-jin, teremos a cantora Yoshimi Katayama. Yoshimi interpreta a música Apanhete e Cavaquinho, de Ernesto Nazaré, com a letra de Darcy de Oliveira e Benedito Lacerda. Quer saber mais? Links aqui embaixo na descrição. Então, com você, Yoshimi Katayama, tanoshin de kudasai. Olá! Eu sou a Japanese choro歌手 no Yoshimi Katayama. Eu sou a Brasilei musica, quando eu gostei, eu gostei de cantor de piano clássico. Eu gostei de cantor de Vila Robos, eu gostei de cantor de cantor de guitarra, Eu não acho que eu não gostava de ver se não gostava, mas eu não acho que eu não gostava. Eu acho que eu não gostava de ver se não gostava. Mas eu acho que quando eu acho que 10 anos atrás, eu gostava de J-POP e gostava de cantar. Eu gostava de cantar e cantar, mas eu gostava de cantar a música. Eu gostei de aprender e aprender muito a cada um grupo de música. E então, em Brasileiro de Sanova, com o códio, o ritmo, o português do português do português do português do português do português. Eu gostei de aprender, então eu estou aprendendo. Eu moro em Guma, mas eu tenho amigo de Brasileiro, Eu sou um amigo amigo que estava lá, então eu aprendi a música de Bossa Nova para cantar. Então eu falei que não sei se você não sabe. Então eu falei que o amigo que escreveu, então eu aprendi a música em português. Agora eu vou aprender mais um pouco, então eu vou falar sobre isso. Então eu vou falar sobre isso. Então eu vou falar sobre isso. E aí E aí E aí E aí Brasil e o que eu estou comendo, aí eu estou aqui, e eu estava aqui em São Paulo e em São Paulo. Eu estava aqui, agora eu estava aqui em 20 anos atrás, eu estava aqui no canal. Então, eu estou com que eu estou com o senhor e eu estou com o senhor. Eu estou com o senhor o senhor, eu estou com o senhor. Eu sou o The Hain-A-Dû-Shorre do Jô no Ademus Fonseca no録音 e e eu estava muito bem, e eu estava muito feliz, e eu estava muito gostando de tocar, e eu também estava muito gostando de tocar, e eu estava muito gostando de tocar. Mas eu estava no internet, então eu estava na tela de ouvir e escrevi, e para o professor, eu vou fazer um desenho e fazer um desenho que eu queria. Então, agora eu vou fazer um desenho para mostrar para a gente. E eu vou fazer um desenho que eu não consigo encontrar. Então, eu estava me ligando e me ligando para sempre. Eu estava no dia mais um dia. Então, eu fui para o Ademusei. E eu fui para o Ademusei, por um dia de 2 ou 3 meses, o que eu fui para o Ademusei. E eu fui para o Ademusei. ou seja, se eu estava me solto no dia de ciências de doutor. Eu estava me solto na face de rádio, depois a vez eu tinha sido me chamada praериão. Então eu estava me solto à casa. Eu estava me solto à patients, com a criança, uma pessoa de therapists. Eu estava me solto... Eu sempre sou uma pessoa que me ajudou a artistas de Miuji e eu sempre de Miuji com a atleta. Caramba de Miuji com a bailar o seu autor, que já teve muita gente com isso. Ele era muito conhecido. Ele me ajudou a ler, porque ele falou que eu estava falando e me ajudou o seu autor. Eu pensei que era uma chance de ter tempo. Eu não posso chamar de Miuji com a bailar. Eu não sei ter nenhum produto. Mas o meu autor é o time de Miuji com a bailar o seu autor, mas o seu autor é um autor. mas depois daquele ano que eu fiz dez-lubar conhece o próximo livro. E ademus e filho de sua filha é um fundo de clip studio de janeiro de clip studio. Ele disse que ele fez o nosso livro. E aquela história era muito bom. Eu acho que eu acho muito interessante. Eu sou a Udemyu sempre que eu aprendi desde a Udemyu. Se você fosse um filme de TV ou de radio, eu me conheci muito sobre isso. Eu sou a Udemyu e eu sou uma mulher de Alha Vons Sêrca. Eu sou de 2011 e em 1991. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ela é uma música, mas ela é a mesma coisa. Ela é a mesma coisa. Ela é a televisão, ela é a rádio, ainda não tem uma relação. Ela é a mesma coisa. São Paulo em São Paulo, Sakao-Hide-Nori. Ela é a minha história. Ela é a história. Ela é a história. Ela é numa watinha que ela vedere. Ela é aquilo pra que essas apatidas ou não suk generosity. Essa produção foi realizada para joel. Então ela é sua rece чтобы fazer algo direto emprego. Hoje em quando estou, ela é numa grande razão, ela é nossa caminhada. Mas isso aqui foi experiência em Sinhores. Agora, para o filme. Eu sempre estou pensando em que eu não posso ficar com certeza. Mas eu não posso ficar com isso. Eu sou um dia que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando com essa situação, eu acho que eu posso trabalhar com isso. Então, eu espero que vocês possam ser mais um homem que se manifestar para o que eles possam. Tempo de criança, quando entrava numa dasa toda cheia De esperança, de geneninha, de traço com manésios E da frase nunca tive na lembrança de rever este chorinho E hoje ouvindo neste choro, gostou bem me relembrando O botepinho da mamãe e do maninho, hoje sou aviceninha Sem família e sem carinho, mas ouve feliz ouvido Uma panete cavaquinho, hoje cantando uma panete cavaquinho Fico louca, fico quente, fico como um passarinho Sinto vontade de cantar a vida inteira E esta vida levou de qualquer maneira Ouvem a frota cavaquinho, violão, sinto que a minha coração Tem a cabeça de um pandeiro, esqueço tudo e vou cantar Numa noiteiro, este chorinho que é muito brasileiro Hoje cantando uma panete cavaquinho Fico louca, fico quente, fico como um passarinho Sinto vontade de cantar a vida inteira E esta vida levou de qualquer maneira Ouvem a frota cavaquinho, violão, sinto que a minha coração Tem a cabeça de um pandeiro, esqueço tudo e vou cantar Numa noiteiro, este chorinho que é muito brasileiro E não me lembro, mas tempo de criança Quando entrava numa dança toda cheia de esperança De geneninha, de traço com manésios e da frase Nunca tive na lembrança de rever este chorinho E hoje ouvindo neste choro, gostou bem me relembrando Um bom tempinho da mamãe e do maninho, hoje sou aviceninha Sem família e sem carinho, mas ouve feliz ouvido Uma panete cavaquinho E não me lembro, mas tempo de criança Quando entrava numa dança toda cheia de esperança De geneninha, de traço com manésios e da frase Nunca tive na lembrança de rever este chorinho E hoje ouvindo neste choro, gostou bem me relembrando Com o tempinho da mamãe e do maninho, hoje sou aviceninha Sem família e sem carinho, mas ouve feliz ouvido Uma panete cavaquinho Música Música Legenda Adriana Zanotto